Olá pessoal, bom, dando sequência a essa série, a essa campanha de 12 dias para 12 meses hoje representando o mês de maio, estamos no quinto mês do ano e hoje mais um versículo que foi separado também um único versículo aqui na Bíblia, no livro de 2 Cronicas, no capítulo de número 7 versículo de número 14, diz o seguinte Essa palavra de hoje é uma palavra simples e direta, ainda há tempo Se você fez alguma coisa errada, se você pecou, se você se sente pesado por ter feito alguma coisa que desagradou ao Senhor ainda há tempo Deus diz aqui que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar se afastar dos seus maus caminhos mas tem essa dependência você tem que se arrepender e você tem que se afastar e o Senhor diz aqui que Ele nos ouve Ele perdoa o pecado e cura a sua terra então, não sei a situação que eu e você, a mim eu sei, eu não sei a situação que você está vivendo mas Deus sabe e pode ter certeza, por mais difícil que seja a situação que você possa estar se encontrando se você acha que não há jeito, não há como você sair dessa Deus diz que um coração que esteja arrependido, Ele perdoa, Ele cura a sua terra então, fique com essa palavra, essa palavra hoje representando o mês de maio aplique na sua vida que não seja apenas uma palavra bonita que está escrita na Bíblia porque assim, a palavra pode estar escrita mas se nós não vivemos verdadeiramente a vida a palavra vai estar lá e não vai produzir o efeito na nossa vida mas que a gente seja transformado pela renovação que a palavra de Deus tem para nós então Deus Ele pode te perdoar basta você ter um coração aberto e verdadeiramente queira o perdão e busque o perdão e não volte a fazer o que errado fazia antes tá então sobre o mês de maio, né dobra o joelho eu passo uma oração que Deus abençoe a sua vida e a sua família um abraço